Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui Galera, trago aí pra vocês hoje a gameplay de Mac Warriors 5 Plans O jogo que tá sendo lançado no Game Pass e a gente vai testar ele pelo Game Pass Eu confesso pra vocês, rapaziada, que eu não manjo muito desse mundo aí do Mac Warriors Eu acho que o único Mac Warriors que eu joguei foi o Mac Warriors 3 e já tem muito tempo Eu acho que era início de 2000, 98, 99, por ali Joguei muito mal ainda porque o meu PC não era muito bom Na época eu ainda alugava jogos, né, então eu aluguei, aí cheguei em casa, fui jogar, não consegui rodar bem Então, assim, acho que agora, hoje vai ser a primeira experiência que eu vou ter com o Mac Warriors Num computador aí que eu vou poder rodar bem Vamos ver como é que vai ser, porque eu já vi que tem algumas pessoas reclamando de questão de performance Então a nossa gameplay vai ser mais na intenção de testar mesmo Principalmente questão de performance, vamos ver como é que tá o jogo Infelizmente o jogo não tem localização pra português BR, então A gente vai usar aí, eu vou usar o inglês das ruas aí Mas eu, seriamente, eu vou focar muito mais ali no tiro, porrada e bomba Se tiver alguma coisa ali que interesse na história a gente vai ver Mas eu acho que eu vou focar realmente no tiro até aí pra ver como é que tá Beleza, meus amigos? Vamos começar a gameplay Esse jogo tem co-op, né, uma coisa muito boa Até vou ver se eu consigo jogar um co-op aí no final de semana Isso aqui eu achei muito legal, eu acho que o co-op dele é até 4 pessoas E eu acho que tem crossplay também, eu não consegui confirmar essas coisas na Steam Disc que tem, né Mas eu não consegui confirmar, eu não sei como é que vai ser isso aí Beleza? Bora começar então, já criei ali o arquivinho da campanha, né Vamos dar o launch A gente vai fazer a primeira parte, se a galera curtir, se eu curtir também A gente traz aí mais conteúdo aí, principalmente pro final de semana E também dá pra gente tentar fazer um co-op aí pra ver como é que o jogo vai rodar no co-op, beleza? Nós somos Smoke Jaguar, o mais forte dos clãs Nós somos cânceres, que lutam com a ferocidade de nosso nome Para ficar sem equilibrado entre os filhos de Kurinsky Nós lembramos a honra de nossos ancestrais Que nos deram ao vazio E dos despotos responsáveis por seu exodos Durante nossa força, nós levamos os cruzadores Para ver o sonho do meu pai realizado Sua espécie de esperança Para um dia retornar e reclamar o Parágrafo É o nosso único objetivo O nosso direito divino Nós vamos levar a vengença A gente vai levar os tirantes Que enslaçam a humanidade E eles vão tremplar Antes de nossas lutas Seja aí bonitinha Eu queria conhecer essa história dos McWarriors Cara, vamos lá Vão-se vinte e poucos anos Desde que eu joguei o McWarriors 3 Eu até tinha que ter confirmado Mas eu acho que era início de 2000 Eu lembro que eu fiquei bem triste Eu aluguei Eu curti essa ideia dos jogos de Mecha Aí fui rodar, não rodei bem Eu acho que na época eu tinha uma Uma Voodoo 3D FX Eu acho, alguma coisa assim Eu não lembro Tipo, na linha do tempo Às vezes eu me atrapalho Se não era essa Era uma Uma Radeon 9600 XT O Krabi é mais liger no planeta Mas você pode querer ver a sua língua, Liam Eu acho que era 3D FX mesmo 99 Sempre tem aquele comandante cego de um olho Eu sou o Kidd Commander Ibrahim Ismurel Comandante Ibrahim Ismurel Ele está fazendo a apresentação aí da base Ele está falando sobre o cara aí Que liderou um grupo Que teve muitas mortes No tempo em lá Numa guerra em Londres Liam Mia Mia é aquela, né? Vocês 5 são as vestigas finales Ah, isso é tipo uma seleção, eu acho Um teste Esses aí são os últimos 5 que sobreviveram ao Ao filtro ali no teste Far from the pinnacle of humanity Demanded by the clan's geneticists That spawned you I am a gracious host So I will give you the opportunity To show me what those stravics on Lunderholm taught you Show me what you know of being a real true born mech warrior And prove yourselves worthy of the name And heritage you carry with you A suit up Prepare for mech combat But sir, we just arrived Ixi, isso aí já melou na cueca I asked you a question, kid Eita Kit Eita Já tá apanhando antes de entrar dentro da mech O grisão simplesmente reclamou O cara falou que era pra ele se preparar pra guerra E o cara falou, mas nós acabamos de chegar E o cara já meteu já um soco na boca do estômago E disse que os mechs tem que tá sem preparadas Ah, aquele, o nosso amigo ali já vai ser o primeiro a morrer, hein O cara quis fazer o contrário que o grisão fez e já tomou já Muito bravo, mas muito estúpido Eu ia ter ficado quieto Tomara que esse jogo tenha um desempenho bom Porque, cara, faz um tempinho que não tem um joguinho de mecha legal, né? Eu testei um recentemente, cara Pior que eu nem lembro o nome Mas eu acho que era Battle Mecha Ou Mecha Battle Eu achei divertido Mas era uma parada mais online Online, né? Um mata-mata Alguma coisa assim Esse aqui, modo história Eu acho que... Desde o Titanfall Eu acho que eu não jogo E tem também o... O Soulslike lá também Que eu não joguei Vou falar pra vocês que meu computador tá berrando aqui do lado Ele não fez isso nem com o Wukong Isso aí você já sabe o que que é O cara tava falando que eu tô por trás Tô equipado num... Uma das maiores máquinas É... Premium... Premiere motherfuckers De todos os tempos Caraca, já sou eu aqui? Eita Botei fé, hein? Caraca Botei fé, hein? Ah, weapons disabled As armas estão... É... Desativadas Caraca, deixa eu ver Deixa eu tentar entender o que que tá acontecendo aqui Scan mod, sabe? Hey, Nasir Como você está se mantendo? Battle Grid, o que é isso? Hum... Tem todo um... Caraca, que diferente, cara Ah, o espaço pula Mas não é um... Ah, dá pra ficar pulando aqui Ah... Editar... Edit weapons group, o M Tá, isso aqui por enquanto eu não vou... Ele quer que eu vá pra trás Pra... Pra direita Beleza Olha pra cima, pra baixo Já tinha olhado Aí ele quer que eu me encontre na estrela Que é ali na frente Qual o botão que corre aqui? Zoom in Tá Mudar de câmera ao ver Opa, ele já... Já tá deixando eu atirar Como é que muda de arma? Hum... O que é isso aqui? Habilidades... Aqui é pra comandar os... Os mechas Eu dou um clique no... No scroll aqui Deixa eu ver Ixi, acho que eu já... Meio que fiz uma cagada aqui Cara, vamos fazer o que ele tá pedindo Que eu tô sentindo Que vai dar um... Vai dar B.O. aqui Ah, eu gostei dessa câmera aqui Eu tava procurando um botão pra correr aqui Os caras tão me seguindo? Cara, eu... Tá, agora foi... Tive que dar uma mexida na sensibilidade do mouse aqui Porque ele tá meio... Lentona, assim Deu uma travada aí agora Cabuloso Será que eu chego lá em cima? Ué? Vou falar pra vocês que o jogo tá dando umas engasgadas cabulosas, hein? É bem como tavam falando mesmo Assim, eu deixei tudo no máximo, né? Lógico que dá pra mexer Inclusive, eu não tô usando... A configuração que a configuração que o jogo pediu, né? Eu queria... Eu botei tudo no máximo pra ver como é que ele ia se comportar E aí, agora... Sabendo que a... Realmente o computador não tá aguentando aquela configuração, dá pra eu dar uma mexida, né? Mas eu quero ver na hora do tiro, porrada e bomba ali como é que vai ser A gente vai passar por duas... Duas zonas desafiadoras, depois uma arena de combate final ali Que eu tenho que limpar cada zona dessa que eu vou passar Eu tenho que limpar e matar todos os inimigos Vão ter outros mechas na área E eu acho que tem em TK, tá? Vamos dar uma olhada aqui no... As questões gráficas aqui Ele não tem o frame generation Ih, acho que esse aqui piorou, hein? Eita Pô, como é que eu vou atirar com essa arma aqui, velho? Parece que é uma A12 que eu tô aqui Como é que eu vou atirar com uma A12 de longe? Deixa eu ver se é uma A12 não Ah, não é A12 não Não tem uma esquiva? Cara, eu tô achando que... Teve uma hora que eu escolhi o modo modernizado lá do controle do mecha aqui Eu tô achando que eu não... Tem algumas coisas que eu não sei o que eu tô fazendo, cara Tá meio estranho aqui Ó, agora eu tô tentando olhar pro lado, mas... Ele não é tão rápido, cara Deixa eu mudar isso aqui Tem um modo clássico, ó Pode ver que o mouse tá rápido, mas ele tá mexendo Ó, isso aqui, ó Vamos ver se eu consigo... É, melhorou agora Não, mas tá estranho ainda Ah, agora ele tá andando sozinho Não sei porquê, mas ele tá andando sozinho Será que é assim? Não, peraí Então vamos sair daqui Vamos deixar esse outro aqui, então Ah, daí ele para de mexer sozinho Ah, daí ele para de mexer sozinho Investigar a zona B Ah, se você puder encontrar em hack torre de controles e tal Enfim, Gerson will be... Ah... Tá dizendo pra eu hackear essa torreta aqui, mas eu não vou... Só vamos entrar aqui e quebrar tudo Ó, ó Cara, eu não sei, tá meio estranho aqui esse controle, velho Tem uma movimentação rolando aqui que eu não sei o que é, velho Ah, os caras que estão matando tudo aí Tá vendo? É, tá tudo meio... Estranho Estranho Tem um cara atrás aqui Mas só que o mecha demora muito pra virar, velho Eu tô com o braço ruim? Ou é eles que estão com o braço ruim? Acho que eu vou dar uma mexida nos gráficos aqui Assim, o desempenho não tá ruim não, mas só que dá pra melhorar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou mexer aqui, ó Tem uns... Isso aqui dá pra botar só far Hum... Isso aqui eu sempre deixo mexer um pouquinho Vou testar só com isso Tá, onde é que é o próximo? Tem coisa pra trás... Olha só o... Cara, eu tô mexendo muito o mouse aqui, velho E ele demora pra virar mesmo assim, ele é mais lentinho Ah, agora dá pra escanear Ah, agora dá pra escanear É o B A próxima arena é aqui, né? Como é que faz pros caras atacarem? Lope em... Command wheel Já foi, já foi Eu jurava que era aqui, não é aqui então? Como é que eu ando pelo mapa aqui? Acho que eu tenho que atravessar aqui, né? Bom, os caras devem me seguir, né? Entrar aqui nessa arena aqui, ó Ah... Aqui é a paredinha pra reparar os mechas Isso... Mas não se reforçam em eles Eles não estão sempre disponíveis E podem deixar o resto da sua star vulnerável Se você faz uso deles em um momento inapropriado Eita... Quem que tá fazendo isso? Quem que tá fazendo isso? Eu tenho que atravessar esse muro aí, mas... Ah, pior que eu tô achando que eu tenho que vir aqui, hein? Eu ignorei essa parada ali Vou marcar ali, como é que marca? E... Select... Vamos lá, eu acho que de repente eu tenho que abrir alguma coisa ali, não sei Vamos ver o que que é aqui Ah, e agora? Deixa eu ver aqui Ele tá dizendo pra limpar ambas as zonas Eu limpei uma lá atrás Vou ter que voltar lá, deve ter ficado alguém vivo lá Eu lembro que eu fui da A pra B rapidão Deve ter ficado alguém pra trás ali Vamos dar uma olhada Faz parte Mas deve ter ficado algum bichinho ali Só que é engraçado que não tá mostrando o que que é zona A, zona B Só tá... Não tem nada no radar Mas vamos ver aqui Tinha zona A, zona B Eu tava indo pra A Voltei pra B Mas deve ter mais algum bicho pra lá De repente pra lá, ó Tá, eu tinha vindo aqui, certo? Aí eu matei uns bichinhos aqui e tal Na esquerda aqui eu acho que eu não fui hein Opa Opa A outro reparo Ih, os caras ficaram lá, ó Deve ser aqui, ó Deve ser aqui, ó Battlefuse Salva a equipa não Scan Tá Achei que era um bicho pra abrir aqui Achei que era um baú pra abrir aqui Saiei Saiei Olhei tudo Tem alguma coisa pra fazer por aqui Ah lá é o reparo Ah lá é o reparo Ah lá é o reparo Cara, se eu descobrir que tem um botão de correr aqui que eu não mexi indo Aí eu vou ficar puto Achei Aí, ó Agora eu acho que é a última, né? Ali Olá Fim As clã Muita Flávia Não, não é? Não, não é? Eu não acredito que isso. Apenas em cima! Nunca deixe mais guarda, novos afetores podem surgir em qualquer momento. Um clã-warrior deve estar pronto para enfrentar novos afetores no segundo que eles surgirem. A esquerda está abaixo, não operacional. O bichão aqui está me ignorando. Eu não sei se tem alguma diferença em atirar nas pernas ou atirar no peito. Como eu perdi ali o braço, imagino que... dê para detonar o braço. Eu não sei se tem alguma coisa mais do que um mech indústria. Seu mech, você terá que fazer melhor Ah, agora que é o combate final Ah, deixa eu dar uma reparada ali, né? Tô com 89 Pô, mas tem uns caras que tão meio ruinzinho, né? Será que eu não consigo falar pro cara entrar ali? Deixa eu ver É o Leon, eu acho Ah, eu consigo falar, ó Mandei ele na baia de reparo ali, ó O do Leon É o piorzinho de todos, ó, 67 de vida Mas ele é um dos melhores dentro do nosso CIPCO Isso não inspira confiança O cara tá falando mal dele ali Bora continuar então Agora tá perfeito, o piorzinho é o Ezra, eu sou o segundo pior Cara, pela quantidade de... De baia de reparo aqui, o bagulho vai ficar feito Cadê o Ezra? F3 Eu não sei se vale a pena mandar ele agora, ele tá 86, cara, acho que dá pra aguentar, né? Acho que eu vou deixar pra aguentar Acho que eu vou deixar pra aguentar Depois Parece que os caras já usaram automático ali, deixa eu ver Ah, interface Ah, tá, é aqui Ah, tá, é aqui Ah, eu vou ter que mudar de área então Galera, entra aqui, ó O Ezra F6 F6 Mas engraçado Meu braço Tá sempre meia boca fareada ali Temos um Tentando me adaptar a esse controle lento aqui, tá meio estranho Tem alguma coisa aqui Ah, o terminalzinho É só as carretas Esquerda, olha aqui, agora Cara, joguinho dá pra jogar, hein Vou falar pra vocês, não é um jogo ruim não, tá Não dá pra jogar Eu não esperava tanto não É jogável, jogável, não é um espetáculo assim, mas jogável O app deve ser legal também Simplesmente Espera Algo em baixo na nossa posição Um dropship? Eita Bem, bem, bem Olha, galera Um novo Sipkin De fora do sistema Agora chegou um escada forte Uh, louco Tentando Caraca, os bichos vieram com tudo, hein Pior que o cara deu umas instruções ali, eu vou te falar que eu não prestei atenção Tem uns caras aí que estão meio mal, hein Como é que é ali, ó, quem que é a Mia? Mia, vai pra R.P.R.B. e ir lá, Mia Lian também Nassir Já fui, né Mataram os bichos tudo Mas vamos reparar Não sei se vai continuar Ah, não acabou Cara, legal o jogo Para uma introdução Para uma introduçãozinha Tá legal Não é um espetáculo Mas parece ser um jogo Mas parece ser um jogo Bem jogável Assim Eu acho que tem que Eu vou ter que dar uma mexidinha nos gráficos ali só Mas eu, sinceramente, eu achei que ia ser ruim, tá Achei que ia ser bem ruinzinho, mas não é um jogo ruim, não Um jogo que dá pra jogar assim E eu acho que para os fãs aí dessa Dos McWarriors aí, desses jogos Provavelmente vai ser uma boa pedida Provavelmente, né Então, esse é o seu último atento de tentar nos levar a sair? Isso Ou nos assustar para os oponentes de amanhã para nos matar por bem Eu ainda acho difícil acreditar que você acabou de sair com o server de base Eu não sou estúpido Eu só assisto e observo Não acto em qualquer coisa que eu encontro Eles nem sabem que eu comprometi o sistema Se você não está preocupado Esse pequeno hobby de sua vez vai te matar um dia Vamos, Es Você era um melhor hacker do que eu Sim, mas quando eu estava acutado, eu realmente fui puniçado por isso A gente provavelmente sabe que ele não está deixando você slide Porque você mantém o nome do Founder Não é engraçado Você sabe que eu odeio isso E você sabe que todos nós compartilhamos o seu sangue também, certo? Eles não tratam nenhum de você como você deveria ser o segundo de Vida Se você não está soltando, vai ser worth isso Eu não entendi qual que é a treta com esse Lian ali, será que ele é filho de alguém? Algum McWarrior antigo? É 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 Eu não entendi se ele achou isso nesse local que ele falou ali ou se... Ah, eu ouvi, tá quase morrendo ali. O cara dizendo que não consegue lutar contra a própria, que ele acha que não é capaz, aquela coisa. A cara está dizendo que a dúvida é a única coisa que pode ferrar com ele, que para não deixar a dúvida vencer ele. Ah, história aí, já achamos o cara que morre, aquele drama. É isso, Jaden. Isso significa muito. Bom, bom hunting amanhã. Você também. Porque eu vou esperar para você no outro lado. Eu não quero cortar no meio do vídeo porque vai ter que continuar o jogo, né? É isso, Jaden. A frente de você está a sua trocação de posição. A sua última testa é um treinamento de Sipco que mostrará sua verdadeira importância ao Clã Smoked Jaguars. Três inimigos te esperam. Para ser reconhecido como um guerreiro dos Clãs, você deve ter o menos um, matá-se ou matá-se. A sucesso vai segurar sua posição como guerreiro dos Clãs, baseado no número de mechs que você destruiu. O cara falando que vai ter três inimigos e eu tenho que tentar matar pelo menos um deles? E aí eu falei, é um lance de matar ou se morrer. E a verdadeira pergunta é, o que você quer disso? A sucesso sobre tudo. Para pegar um nome de blood-name e levar minha própria Clúster no nome de Sipco Jaguar. Um objetivo muito. Um que muitos acham. Se a liderança é o que você realmente desejou, então você tem que melhorar pelo menos dois inimigos para ganhar o rank de Comandante Estrela. Aí o cara falou que se eu conseguir matar dois inimigos eu ganho esse negócio da Estrela Comandante Eu acho que eu consigo mandar em outras pessoas, se eu entendi certo foi isso Desses três eu vou ter que matar dois Eu acho que uma coisa que vai ser boa nesse jogo aí, se caso tenha mesmo, vai ser a parte de personalização, upgrade das armas do Mac e tal Eu acho que isso aí vai ser a parte que vai vender no jogo Os bichão são grandes, meu irmão Finalmente um loading Galera Opa Tá, agora sim Já dá pra encerrar Galera, aqui então a gente começa praticamente a história do jogo, né Aquela primeira parte era mais um tutorial, ficou bem nítido, só um tutorialzinho Aqui começa a história do jogo, tá salvo Eu vou ver pra jogar um copzinho aí no final de semana Vamos ver como é que vai ser Ou de repente eu já faço um copzinho pra jogar todas as fases e terminar esse jogo já no final de semana Vamos ver como é que vai ser Caso vocês tenham gostado do jogo E realmente tenham interesse que depois do final de semana eu continue jogando aí pra ver mais um pouquinho sobre o jogo Deixe aí nos comentários que a gente dá um jeito, beleza Espero que tenham gostado do jogo Eu gostei, acho que vai ser legal aí Não é um espetáculo, mas vai ser um jogo aí pra gente jogar de vez em quando A não ser que o pessoal aí peça uma série, a gente faz uma seriezinha Mas o jogo é bom, cara Acho que o jogo é totalmente jogável Me surpreendeu porque eu esperava que fosse ser bem ruim mesmo Mas não chega a ser isso Ele é um jogo bom pra jogar Beleza? Um grande abraço a todos então Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês E fui